E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, mais um último vídeo de ano, começando mostrando o pico pra vocês. Eu queria tá mostrando outra coisa, queria tá mostrando aqui o setup, mas eu vou dar só uma geral, se liga. Bagunça, 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 muita bagunça. Ali até que tá bonitinho, até dá pra mostrar pra vocês. Mas, seguinte, eu queria tá mostrando pra vocês o meu setup de gravação, só que hoje pela manhã tentaram hackear meu canal duas vezes, mano. Caraca, velho, tentando roubar canal dos outros no YouTube. É, mano, às vezes, não é meu caso, mas eu vou falar o seguinte. Tem canais aqui de YouTube, a maioria, principalmente dos que eu conheço, galera, que o YouTube é a fonte de renda da pessoa, mano. A pessoa vive daquilo. Eu, graças a Deus, eu consigo tirar uma renda extra fazendo pipa, fazendo folha. Eu trabalho na rua também, mano. Trabalho com entrega, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, mano. Eu trabalho com entrega desde que eu comecei aqui o meu canal no YouTube. Os meus primeiros vídeos eram vídeos de entrega. Então, assim, tipo, mano, eu não ligo pra isso, mas eu ligo pro meu canal. Meu canal aqui tem muito tempo, muito esforço, muita dedicação, galera. Conseguimos fechar o ano aqui com 122 mil inscritos. Se eu não me engano, a gente ganhou 45 mil inscritos esse ano. Eu achei que eu não chegaria na marca de 100 mil esse ano, mas eu cheguei. Tá aqui, ó, minha plaquinha. Que eu sonho, mano, sonho desde que eu entrei no YouTube. Eu entrei no YouTube lá no começo, galera. Já tive outros canais. Já perdi canais no YouTube aqui. Já tomei strike tentando entender a plataforma, tentando inventar moda. Deixa eu tirar essa cortina daqui. Então, essa aqui tá aqui, mano, é minha plaquinha. Tá até com o negócio de Natal, ó. Guilherme X Pipas. Não sei como vai ficar o foco aí pra vocês. Deixei ela até apoiada num Play 2zão aqui do FAT, do mais top. E é isso, rapaziada. Tenta não hackear o canal dos outros, mano. Tem gente que tira a fonte de renda, que paga a conta, que sustenta a família, que sustenta a equipe, empresa. Tá ligado? Então, mano, coisa chata do caramba, velho. É até um desabafo. Peço até desculpa pra vocês. Eu até postei no Instagram, que se alguém for pedir dinheiro, tentar vender alguma coisa, não sou eu. Mas, enfim. Vamos falar de coisa boa, mano. Tem muita pipa aqui. Essa é praticamente a minha coleção do que sobrou. Pra quem acompanhou o meu vídeo do ano passado, vai lembrar que isso aqui tava tudo lotado. Tinha mais um gancho ali, outro gancho aqui, mais um gancho lá. Outro ali. Eu tirei tudo, rapaziada. Tirei tudo. Fui eliminando bastante pipas. E as pipas que eu realmente guardei são as que eu tenho intenção de gravar. Ou que são presentes. Esse no caso, ó. Opa! Derrubou não o microfone. Vou tá até mostrando pra vocês. Olha que essa câmera aqui, ela só tem zoom. Ela não tem como tirar. Mas, que nem essa daqui eu já gravei, mas foi uma xepa da hora. Em breve eu vou empinar essa pipa aqui, mano. Não vou guardar. Essa é presente. Folha do Juba Fox. Vou tentar mostrar perto, ó. Lá do Rio. Presente do Duane. Duane pegou a pipa com ele, me deu. Tem essa daqui que a gente xepou. Foi uma xepa da hora, pretendo gravar. Tem essa daqui que eu acho que tem no canal do Juba. Presente do Léo, do Pipa Estrela. O Léo foi vítima também, né? Hackearam o Insta dele e ficaram pedindo dinheiro, mano. E aqui são algumas pipas que eu guardo por recordação. Isso aqui é lá do primórdio do canal, galera. Vocês que assistiram esse vídeo no canal lá no começo, saiba que esse vídeo ele foi reupado, mano. De outro canal. Quando eu reupei aquele vídeo, ele já devia ter uns três anos. Você pode ver até que eu tô bem novo, mano, naquele vídeo. Já tô coroando aí. Fazer 33, mano. Tá ligado? E aqui tem algumas pipas que foram presentes, ó. Presente da Camilinha. Esse daqui. Uma delas a gente... Essa a gente xepou. Do 15. Essa do ML foi presente da Camilinha. Presente também da Camilinha. Tem bastante coisa que a Camilinha me deu aqui, mano. Camilinha, tamo junto. Mais um ano aí de amizade. Essa daqui a gente xepou também, mas foi do evento dela. Essa daqui eu fiz. Então, deixei de guardar. Foi uma das primeiras pipas que eu... Tentei fazer um desenho vazado. Gostei bastante. Pra gravar conteúdo, esse latão aqui, ó. Então, assim, mano. Até peço desculpa pela imagem que vocês estão vendo aqui. Eu tô gravando numa câmera hiper boa. Uma câmera que foi um investimento bem alto aqui pro canal. Porém, ela ainda não tem uma lente específica. Eu até tenho aqui, galera. Uma GoProzinha aqui. Mas pra passar o arquivo da GoPro pro computador é mó... Pô, até boqueta. Eu tenho essa área aqui, rapaziada. Que ela tá bem bagunçada. Por quê? Vamos tentar hackear o meu computador. Eu já decidi ir o mais rápido possível e montar meu outro computador. Eu tenho dois. Depois eu vou até mostrar pra vocês. O canal vai ter bastante mudança no que vem. Isso aqui é mais um vlogzão pra trocar ideia com vocês. Mas, mano, o setupzão vai mudar. Ó, tecladão véio. Teclado mecânico aqui, mano. Mas é... Tá véião, tá ligado? Então, vou comprar um novo. Não sei se vende só as teclas. Esse teclado, ele é muito bom, mano. Eu adoro esse teclado. Só que... Eu sou o bastante, mano. Então, as teclas vão pro saco, né? Também faz tempão que eu tenho. Montei com outro tecladinho aqui. Só pra deixar... É... O outro PC rodando. Tá ali. Aquele PC... Aquele PC... Ele é tipo o seguinte. Trabalho e tal por e-mail. Eu abro ali. Não vou ter nada salvo meu. Nenhuma senha, nada. E ele não vai ficar aqui. Desse jeito, tudo apertado. Ele vai ficar nessa mesa que vocês estão vendo. Essa bagunça insana. Tô colecionando umas moedas também, galera. Só que eu vou me desfazer... Mano, praticamente tudo. É... Esse ano aqui eu tô focado em ganhar dinheiro. Vou fazer o projeto dos 10 mil. Depois, quem quiser... Acompanhar, mano. Vai ser no canal Guilherme X Pipas mesmo. Eu tenho dois canais. Mas eu vou focar nesse canal. Como principal, né? Eu vou fazer nele. Eu quero pra eu ter feito sempre. Que é o meu canal... É... Como se fosse meu canal de vlog mesmo, mano. Tem ali a pipa que eu ganhei de presente. Também foi do... Do Any Art Show. Quem fez essa pipa foi o Gravina. Com o meu rosto. E o emblema da HL. A HL foi uma parceira aí do canal, mano. A HL é a parceira de mil. Desde o início do canal. Então, mano. A HL tamo junto. Ano que vem é nóis de novo. Tenho aqui minha plaquinha do YouTube. Mas ali tem meus dados. Meu endereço. Não vou deixar mostrar total. E aqui algumas pipas das que eu já gravei, galera. Essas que eu já gravei... São pipas que eu vou... De certa forma me desfazer. Essa daqui eu ganhei do Lu. Mas eu vou empinar. Fiquei louco pra empinar essa pipa, mano. Essa pipa aqui no relo. É insana, galera. Pipão de 70. Que pega muita força. Tem essa daqui que foi um... Uma Emirim que eu fiz. Com as medidas originais, né. Do Emirim. Tenho essa de trás. Foi presente do Tuca. Eu não gravei ela. Mas eu já gravei a armação dela. Em breve vou tá empinando. Tenho essa bicuda de 80 também. Que, mano... De 80 não. Essa aqui é de 90. Vai cair ali, mas não tem problema, galera. Bicudona aí, ó. Top. E aqui tem outras pipas. Das quais eu vou fazer vídeo. Essa eu já fiz, né. Da estrela da Renata Garcia. E... Deixa eu ver aqui. Acho que dá pra mostrar pra vocês. Deixa eu tirar essa estrela daqui que ela vai cair. Ah, essa daqui do lado. Isso aqui é uma história bem da hora. Eu vou falar bem rápido pra vocês que depois no vídeo eu conto. Essa pipa veio mandada, caiu. Ficou atrás da telha. E eu fiquei jogando réu lá. Até tentar ver se eu acertava alguma coisa. E, enfim, conseguir pegar essa pipa. Tá do jeito que veio, ó. Com a mesma rabiola. Linha com cortante. Rasgada. Só que ela é diferentona, mano. Ela tem tipo uma orelhinha pra cima ali. Depois eu vou filmar ela pra vocês. Caiu uma armação aqui, mas não tem problema. Aqui tem algumas pipas também, ó. Minha primeira parceria no YouTube eu ganhei essa pipa aqui. Que eu fiz com uma loja. Essa daqui também veio da parceria. Tem alguns presentes aqui do Duane. Nossa, o Duane me deu muita pipa. Duane, tamo junto, mano. Se você estiver assistindo, é nóis. Messi, campeão da Copa aí com a Argentina. Outras pipas de Xepa. Muita coisa aqui que eu vou estar me desfazendo, galera. Eu sei que a imagem não tá muito legal porque não tem como tirar tudo. Mas muita coisa eu vou estar me desfazendo. Aqui tem algumas pipas que eu já gravei. E essa daqui só que eu vou trazer depois pra vocês. Que é uma pipa de adega. Ela é vazada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É da adega do meu primo, inclusive. Ele me deu de presente essa pipa aqui, ó. Só que ela é de fibra. Eu não sou muito pra trazer pipa de fibra, mas eu achei ela uma pipa diferente aí. Pode ser que essa armação no bambu, bambu, fique legal. Aí a gente faz o teste. Mas tá vendo, ó. Ela é transparentona. Onde tá as garrafas de uísque. E aqui são tudo pipas que... Opa! Sai não. Você cai no raso. Tudo pipas que, de certa forma, eu já gravei. Essa daqui mesmo, ela é a pipa modelo. Daquela emirim que eu mostrei pra vocês listrada. Essa daqui eu já gravei. São pipas que eu já gravei faz tempo aqui no canal. Ó, já gravei, hein? Pipa que já apareceu em vídeo, né? Que foi pipa de xeipa. Então é isso, rapaziada. Pode ser que depois eu traga vídeo com essas pipas gigantes que tem aqui, ó. Que eu comprei do Valmor Pipas. Pipas que já ganharam até troféu, ó. Tamanhãozão disso aqui, mano. Pra quem já viu, hein? Sabe que essa pipa é gigante. E tem umas aqui, ó. Que eu não queria gravar, mas eu vou gravar. Essa daqui eu não vou subir. Mas essa aqui, ó. É a criação do malvadão. Pra quem não sabe, foi eu que fiz essa folha, né? Esse hacker era o logo do meu canal. E aí eu misturei o meu desenho com o desenho dos caras aí. Do malvadão. Mas o desenho original é esse aqui, ó. Esse é meu desenho. Ele completo aqui. Beleza? E aqui tem a da Camilinha, né? Que foi a mesma collab aí. O rosto da Camilinha com o malvadão. A da Camilinha não chegou a ser impresso. Mas essa daqui foi impressa até demais. Vejo bastante pipa dessa até hoje. Subindo, beleza? Então é isso, rapaziada. Tamo aí. Mais uma coisa que foi da hora, né? Colamos lá na Mansa Maromba. Ano que vem, se Deus quiser, vamos estar lá de novo, mano. Vai ter projetinho novo aí. Vocês vão estar acompanhando. Só que dessa vez eu vou estar pulando lá com... Vocês vão ver, mano. Na época, quando os vídeos começarem a sair, vocês vão ver. E pode ser que eu faça vídeo dessa pipa aqui também, hein, mano? Isso aqui foi presente do Renê. Eu já fiz um vídeo com ela, mas não com ela no alto. Só do dia que ele me deu. Mas pode ser que eu faça um vídeo com ela em breve, hein. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Vou encerrar esse vídeo por aqui. E tá lá. Os dois PC... Aquele que eu uso sempre. E esse formatando pra mim poder trabalhar. Ih, mano. Se pá, vai ter umas gameplays. Ah, vou mostrar aqui pra vocês rapidão. Como que vai ser o cenário, né? Como que já em alguns vídeos tá aparecendo. Opa. Só tirar o carrinho da cadeira daqui pra não rasgar a pipa, mano. Se rasgar, ferrou pra fazer o vídeo depois. Ó, galera. Algumas coisas que aparecem, né? A plaquinha, minha placa de captura lá atrás. Meu Nintendo Wii U. Coleciono games, mano. Faz tempo também. Coleciono nada, mano. Agora eu acho que eu tô até... Com muita porcaria aqui. Vou começar a me desfazer das coisas. É um jogo de xadrez do Mario. Oficial. Minha namorada me deu lá no começão, quando a gente começou a namorar. E eu nunca usei, mano. Eu já abri, olhei e tal. Mas como eu também não sei jogar xadrez, né? Eu nunca usei. Deixei ele aí. Um item de colecionador. Da hora. Meu Nintendo 3DS XL do Zelda. Edição de colecionador. Meu Nintendo Switch. Aqui atrás do Nintendo Switch eu tenho algumas coisas de Super Nintendo. Super Nintendo era meu foco principal na coleção. Então eu tenho bastante coisa. Tem bastante coisa aqui de Super Nintendo. Foteando meu filho ali. Bastante coisa. Aqui são duas fileiras de fita. Tem uma aqui, uma lá atrás. Tem jogos aqui que são lacrados até hoje. Tipo esse. Deixa eu ver. Não, esse aqui tá aberto. Esse aqui tá lacrado. Space Embaider. Esse joguinho pai a mais, mano. Lacrado. Lacrado de fábrica. Desde os anos 90. Isso aqui tem história. Pra tá lacrado. Eu tenho três lacradona, ó. Ah. Deixa eu tentar dar um foco melhor aqui pra vocês verem. Tem essa aqui. Space Invaders. Vegas Steaks. Lacrado. E o Tetris 2. Lacradão também. Na época eu comprei duas Space Invaders. Uma eu abri. Eu mosquei. Devei ter que comprar dois Tetris. Tetris é da hora. Uma garrafinha da Coca. Eu tinha bastante item da Coca-Cola também. Acabei me desfazendo. Jogos aqui de Super Nintendo. Play 2. Nintendinho. Eu tenho aqui, ó. Um Sega CD na caixa. E o telefone está tocando. Jogos de Playstation 1. Jogos originais de Play 1. Jogo original de Play 2. E rapaziada. Eu vou encerrar por aqui esse vídeo. Pra atender o telefone. E tamo junto, mano. Ano que vem é nóis de novo. Feliz 2023 aí pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Fui.